Sigo tchonando um louco como o Neto Penha Pina Eu pego impulso pras alturas eu vou queimando lenha Trouxando a fronteira pau na Maserati Vamo planta como válvula de escape Traz de um banho no drug dealer, bokei na mochila Pensagem de primeira contra a banda de vila Os copos tão no escuto acelerado na Duster Joga o turbo no motor e deixa os gassos na mira Quando se perder no trago entre perras e porros Maconha da boa tequila e sal Controlo o B.O. desligo o farol Quando tudo parou, busco os peixe no anzol Inspirado em mexicanos e Brasil, Lebron, lembrou? Lombrado no estúdio, bola certa tipo Lebron James Danzo com essa libriana, lombrada de ganja Sempre que eu tô fora tá sabendo que o pai manja Ninja, já tô a China com o zóio pequeno Aprendi com as barra forte, o crânio no sereno Me arrependo de cada contato com veneno Jogo dados nesse game tipo Zé Pequeno Quando eu volto a balanela eu vou pro cinto Quando eu pego na cintura tá sabendo Tudo normal pra quem se apega Quando vou é tiro certo Vamos transmutando mescalina no deserto Virando peiote quando bate sai de perto Na divisa americana eu vou de grife Com uma tora carburando eu grito Não sou fã que dê polícia Nada como retornar pro abdá Com a carteira rebolando sem contrato assim com a atriz Minha puta de praxe, seu demônio de prada Sou ventinho de pistache Acelera na estrada, na piqueira tem raste Bandoleira que chave, no voyage com meu driver não tem pra ninguém E quando se perder no trago entre perras e porros Maconhada voa, tequila e sal Controlo o B.O. Desligo o farol Quando tudo parou, busco o peixe no anzol E quando se perder no trago entre perras e porros Maconhada voa, tequila e sal Controlo o B.O. Desligo o farol Quando tudo parou, busco o peixe no anzol E quando se perder no trago entre perras e porros Maconhada voa, tequila e sal Controlo o B.O. Desligo o farol Quando tudo parou, busco o peixe no anzol É isso, cara Vamos ver, vamos ver, vamos ver Passa, passa